Olha pessoal Impressionante esse pé de laranja Você tá vendo alguma laranja aí? Não tá vendo, entendeu? Esse aqui é Pra gente plantar no beira de estrada Olha, você não vê nem uma laranja, né? Vou parar o vídeo aqui Tá vendo alguma laranja aí? Nada Ó Tá vendo? Nada Tá vendo alguma laranja aí? Nada Agora você vai por baixo Escondido por baixo Essa aqui pode ficar no beira de estrada, viu, Regi? Vira pra canarapê Olha, que bonito Vai abrir isso E de fora nós não vê uma, Regi? Nós não consegue ver Vê não E é doce É o mais doce que tem em pé de laranja Esse que tem lá em cima, no final Aham Um que tem lá no final lá também Ah, outro pé que tu tem aí Impressionante isso aqui, viu Aqui fora assim O cara aqui pode fazer uma charra cabelada na estrada aqui Fora assim que já caiu Os bichos estão furando tudo lá Já dá pra vender aí Dá mesmo, Regi Dá pra vender Os bichos já ficou, ficou Tem um besouro Não tem que besouro é Tá furando Fura, estraga E vai caindo Aham Já caiu, não sei quanto Aí ela pega um baldo Cheinho, ó Bate Já tá tudo bom de chupar, Regi Não tá azeda não Não, eu chupei ali Carra boa, Regi, que eu chupei Não tá azeda Olha aí o besouro que furou, aqui ó, já furou, tá vendo Aqui ó, aqui tá furado É mesmo, Regi Olha isso aí na água, tá vendo É mesmo, Regi Olha aí, ó É Aqui é um besouro que... Aí tá condenado, aí pode jogar fora Mas aqui é só pra estraga, só uns cantinhos Só um cantinho aí Só um cantinho aí Não, bola boa Vou ver se é um bicho Vou cortar com a rata pra mim Tá vendo, Regi Você não vê nenhum pra lá de fora É, ela é camuflada, poxa Tá, rapaz Impressionante Ih, aqui tá, tá arregado Aqui ó, açafrão Aqui vai dar açafrão, viu Tu viu a iguana? Tava ali? Não Mas ela desceu Hã? É, é, é iguana, iguana, né Iguana Ó, você não vê nada por fora Vou Não dá, não Aqui é a casa do Reginaldo E da Jusceli Minha irmã Pé de tomate Pé de alface Impressionante Impressionante isso aqui, ó Ele rola Na árvore, no pau seco Que coisa bonita, né Aqui é a tangerina Tá em China Colocando aqui, né Não, quer dizer Tá em China Colocando aqui, né Quer dizer Tá bom Tá bom Tá bom Não dá Carro Trabalho Eu tirando o motor É, pegando o de carro Esse aqui é o de carro Esse aqui é o de carro Esse aqui é o de carro Essa aí é o de carro Agora pelo dia não tá buando, ó É aqui, ó E a minha rádio, não é rádio Não, não, não